No vídeo de hoje vamos falar de um aspecto da dança de salão que nós consideramos muito importante, que é o abraço. Tivemos mais duas inscritas no nosso canal que solicitaram algo sobre o abraço. As duas falaram sobre o ajuste do abraço, principalmente uma questão de diferença de altura. Não é o nosso caso aqui que nós não temos tanta diferença de altura, com certeza esse aspecto da altura influencia e muito. O que precisa é o que nós sempre colocamos nos nossos vídeos, que nós procuramos vivenciar na prática da nossa vida e nas nossas aulas. Que é o que? Respeitar o outro, na sua diferença, seja ela de altura ou de outra coisa, e buscar se adaptar. Isso não é de hoje que quem sobrevive não é o mais forte, é aquele que sabe se adaptar. Então, quem sobrevive na dança, quem consegue ter uma dança sustentável, uma relação com o outro, durante, que seja três minutos, mas consegue viver isso de uma forma bacana, é quem se adapta. Aquele que é rígido, tem uma dificuldade tremenda de dançar, que seja três minutos ali com a outra pessoa. Independente de altura daí, né? Independente de altura, e se tiver altura ainda dificulta mais. Então, ser flexível, ser adaptável, é uma virtude. Uma necessidade nesses casos. Em casos extremos, de extrema necessidade. Então, busque uma flexibilidade no abraço. Então, assim, até para ilustrar aqui, vamos fazer de conta que... Tu, eu baixinha, tá bom? Ah, não, pode ser você. É que nem eu lembrei do caso da Andréia, que o marido dela é bem mais alto, né? Isso. É por isso que eu ia... Tá. Tudo bem. Mas eu vou me colocar na posição de baixinho, porque eles falam, ah, sempre está ali, ó, botando a mulher para baixo. Então, aí eu sou baixinho. E aí, o que faz? Vai adaptar. Eu não vou colocar o braço muito em cima, tá? Também não vou querer botar em uma altura confortável para mim, que vai ficar muito baixo para ela. Então, buscam uma altura mediana aqui. A mesma coisa aqui, tá? Ela não vai abraçar a minha cabeça aqui, tá? Ela vai procurar, vai baixar um pouquinho, tá? Porém, eu não vou colocar na minha altura aqui o meu braço, tá? Eu vou procurar subir um pouquinho. Só que ele não pode estar acima do meu ombro. Então, essas são algumas dicas importantes. No caso da mulher, a mesma coisa. Ah, que o homem seja grandão e ela baixinha, tá? Ah, não vou pendurar ela pelo braço. Fica desconfortável. E nem ela querendo se pendurar. É, porque, ó, entorta a coluna, isso não faz bem, né? Não é saudável. Então, se ela, por exemplo, volta ali, está baixinha, ela segura no braço aqui. Pode segurar no braço tranquilo, tá? E aí, se adapta. Então, isso é bem importante. A questão da altura vai influenciar não só no abraço, mas também nas passadas. É, ah, tem a perna um pouco mais comprida e tal. Um passo tamanho X, pra ele é tranquilo. Só que pra outra pessoa que tem a perna meio X já é o confortável. Então, pra fazer um X vai ficar muito grandão. É, tem que equilibrar, então, o tamanho pra ficar bom pros dois. E aí, eu me pergunto, professor, quem é que tem que... Ele que tem que diminuir ou eu que tenho que aumentar? Um pouquinho de cada. As duas coisas, as duas coisas, né? Não é só um ir até o outro, né? Se encontra no meio, porque ali é o equilíbrio, é onde fica um pouquinho desconfortável pra cada um, mas não muito, tá? Então, essa é a dica, assim, busca o equilíbrio e busca se adaptar. É, muitas vezes, a pessoa mais baixinha e tal, ah, eu não consigo dar um passo maior porque minha perna é curta. É... Eu penso que todo mundo pode ir um pouquinho além. Questão de prática. A gente tem um padrão que a gente, né, pra nós é o comum. Mas se você se esforçar pra alcançar um pouquinho mais, se consegue. Então, assim, ela um pouquinho mais longa passada, ele um pouquinho mais curta e tá tudo bem pra todo mundo, né? É, isso, se você tem só, né, dança só com uma pessoa e tal, acaba sendo mais fácil, porque é um ajuste que você tem que fazer, né? E o outro também. Agora, quando você dança com outras pessoas, são vários tipos de ajustes que você vai ter que fazer. Aqui, a gente tava falando da questão de tamanho, ajuste de abraço, mas também tem o tônus muscular. Ah, um dança segurando mais firme, outro dança bem mais solto. Porém, o que não pode deixar de ter é conexão. É. Conexão no abraço. E isso não tem a ver com força, né, ou... Com o tônus muscular. Com o tônus muscular alto, né, forte ou relaxado. Eu posso dançar relaxado e conectado, mas isso precisa exercício. Assim como você pode dançar com o tônus muscular alto, ou seja, usando força, mas não tá conectado com o outro. Exatamente. Existe essa rigidez, né, tenso aqui comigo mesmo. Mas não consigo me conectar ao outro. Isso é bem comum também na dança. As pessoas meio nervosas, elas usam meio que essa defesa, né. Se retrai, se defende, como se estivesse assim, dançando. É. Não tem essa conexão. É, porque as comunicas não conseguem. Então, a conexão, a busca, o abraço, na minha concepção, é essa busca por conexão. Eu quero me conectar ao outro, parte física, né. E aí, então, eu uso os meus braços para envolver o outro. E o outro também, com seus braços, me envolve e a gente se conecta. Então, pensem dessa forma, que vai ser muito mais fácil para poder adaptar e ajustar esse abraço. E não existe um abraço pronto e acabado. Nem perfeito. Ele está em constante ajuste durante a dança e durante todo o período que você dança. Entende? Ah, eu danço há um ano. O abraço é de uma maneira. Eu danço há dois anos. Ele vai modificar. Ele vai se ajustar. E se não se ajustar, pode parar para pensar porque há algum problema. O que é? É melhor, mais eficiente. Ou seja, você vai aprimorando a sua conexão. E se não está aprimorando, realmente, tem que rever alguns conceitos básicos lá do início. Isso. Para que esse processo de melhoramento seja constante. É muito comum as pessoas terem dificuldades de conexão e de ajustar o abraço, né. Por conta de serem inflexíveis. Por querer que o outro se adapte à minha dança, ao meu abraço, à minha forma de dançar. Existem pessoas que são dessa forma. E é difícil de dançar com pessoas assim, como é difícil de conversar com pessoas que são rígidas. Conviver com pessoas rígidas se torna muito difícil. Porque tem que ser tudo do jeito dela, da forma que ela imagina, idealiza, pensa. Então, para sintetizar, flexibilidade e adaptação resolve o problema de conexão. E a questão da diferença de altura, realmente, você vai ter que buscar o equilíbrio. Não prejudicando nenhum dos dois. Porque é bem comum, né, Michael? A gente não comentou isso. Quem é muito alto, ele quer chegar na pessoa e daí ele se arca. Ou então, a pessoa que é muito baixinha quer chegar na pessoa mais alta e fica pendurada. A questão do eixo é importante manter nos dois casos. É isso aí. Se gostou da nossa troca de experiência, do compartilhamento que a gente está fazendo, dá aquele curtir no vídeo. Deixe seu comentário se você viveu uma experiência dessa já, com um abraço, com a questão de ajuste, diferença de altura. Compartilhe com algum amigo, alguma amiga que tenha essa questão aí para resolver. E se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. E se inscreva no canal, 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 se inscreva no